Ó, olha pra quem tá com o teu lado e diga assim, nós fomos comprados por um alto preço. E assim eu fui comprado com sangue. E a minha vida, ela vale muito mais do que antes. Vamos dar pra um filho da espírita. Vamos dar pra quem tá com o teu lado e diga assim, nós fomos comprados por um alto preço. O meu passado, ele atuparou, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado com sangue e a dor, a minha vida, ela vale muito mais do que antes. O meu passado, ele atuparou, foi apagado pelo meu Jesus. O meu passado, ele atuparou, foi apagado pelo meu Jesus. O meu passado, o meu passado O meu passado, o meu passado O meu passado, o meu passado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aplausos 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 E aí Seu sangue, sabe, vive com Deus E me levam de volta pra ver Sua fogote, sua vida Abra as trevas e deixa Vamos juntos Seu amor de Deus Não repeto ser O céu de amor Saia o bem-vindo Para glória, tira o frio Pra gente ver que só é Eu sou Eu sou Seguir na sala do colegio Canta aí! 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 Canta aí! Boa! Boa! Boa!